Viu que tá todo mundo em sintonia com o Zezé de Camargo no cima Mas pra mostrar que tá em sintonia mesmo Todo mundo com as duas mãos pra cima agora sim Quero ver, galera lá atrás, esquerda, direita, no meio, todo mundo Balançando nas palmas Tcham, 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 tcham Quero ver Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que eu estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Amor, amor e você Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Quero ouvir, quero ouvir Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tinho balanço Tch, 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 tch Agora eu não balanço vocês assim, ó Xa-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito, enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra Tarde demais, eu já refi seu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Demais, demais Tarde demais, eu já refi seu caminho, caminho, caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais As duas vão pra cima daqui, quero ver Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Obrigado